Fala galera do youtuber, tudo bom com vocês? Dessa vez aqui galera, traz aí pra vocês o vídeo E hoje galera, tô trazendo aqui pro canal Mais um vídeo de Minecraft em busca do link, mano E quem não viu o último vídeo, galera, sabe que eu fiz uma armadilha pra tentar pegar o link, mano Isso mesmo Fiz uma armadilha pra tentar pegar o link, velho E aqui, mano, eu queria divulgar aqui o novo canal do Vinicius Games, Underline BR, velho O canal Vinicius era mesmo o novo que ele fez Que não sei o que deu lá, mas ele fez um novo canal pra ele Então, né galera Vamos aqui, velho, tentar fazer uma coisa diferente aqui Vamos ver se hoje eu vou conseguir fazer a casa Ou vamos ver se a gente vai conseguir pegar o link Então, né Então, né, velho Então, né, galera Vamos começar Amos 3, mano Então, né, galerinha Vamos ver se a gente... Ô, jurubéba Você me deu um medo, mano A galinha aqui me deu um medo, velho Mas tem um grande, mas tem um grande Opa Galera, com esse bug eu acho que... Isso, eu vou entrar de novo na água, seu jumento Ah, galera, a nossa preta é ser de batata A nossa preta é ser de batata Caiu alguma coisa aqui? Caiu? Não A nossa preta é ser de batata, mano Aqui já tá... Já tá pra gente capturar um pouco Mimó... Ô, jurubéba, jurubéba Você escapou? Foi? Então vai morrer Mandei você escapar, sua jurubéba Aqui, galera Agora... Ô, velho Eu vou fazer uma cruz aqui Para ele aqui Não, na verdade Eu já tenho feito Nossa, velho Que bugs Que bugs Mas maluco, mas maluco Seu jumento, velho Peraí, mano Agora que eu liguei em uma coisa, mano A flor vermelha tem que ser aqui E a... Essa daqui É Tem que ser assim E aqui, galera A gente tá com... Um, dois, três, seis L's, velho Por que a gente tá assim, mano? Pra irritar o link Velho, eu não sei o que eu vou fazer agora, mano Não sei, mano Não sei Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Acreditou Ai, a pior Pegar a picaretinha aqui de ferro, né, mano Pra... Ô, ô, mano Ô, ô, ô Comemos aqui uma caneta Que bug bonito, velho Pegar aqui mais ferro, né, galera Não sei, galera Pra onde eu vou, mano Mas... Vamos lá Como ele vai fazer Vá intensas Então eu escuro Que sume Vá atras A esperança Que sume À 응 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quando eu vi aquele zumbi, velho Eu só olhei pra cima, mano Eu olhei pra baixo, eu olhei Opa Opa Eu vi um negócio ali, mas se é que eu não vou atrapalhar Porque eu sou doido Isso eu sei, velho Nós estamos aqui, né, galera Mano, esse negócio tá muito estranho, velho Não venha pro pau, não Que eu vou lhe matar, seu feio Galera, agora falando sério, mano Tô escutando uma zoada meio estranha, galera Ô, galera Mano Galera, tem alguns vídeos que eu corto, mano Mas é porque dá muito Muito negócio assim de vídeo, mano Aí eu só deixo lá As partes Eu tiro mais e as partes menos importantes Aí eu não sei, velho Se esse vídeo vai ter cortes Porque eu não calculo, velho, os minutos Mas eu acho que eu vou calcular E o... Eita, tio E o jogo não ajuda, menino Ficar um pouquinho parado Que o jogo desburga Não, mano Eu vou sair dessa caverna, velho Pode ser a melhor caverna do mundo, mano Mas... Eu só fui entrar nessa caverna Meu Minecraft bugou, rapaz Ô, mano Meu Minecraft tá bugando, velho Culpa de quê? Culpa do Link É culpa do Link Tudo culpa dele Isso Seu jumento Ah, amor Eu só sei lá Eu só sei lá